Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui a mais uma live do nosso canal Galeria do Meteorito E eu quero deixar o salve aí para os moderadores Senhor Influenciável, Juliana Godoy, Ingrid Açai, Rafa Coutinho, Rodrigo Santos e Mônica Oliveira, valeu Obrigado aí pela moderação sempre Deixar o salve para todo mundo que está aí também, Sexy Sun, Fernandinha, Informa Livre, McAllister Valeu pessoal, muito obrigado aí pela presença de todos Guilherme Scheiger, que chegou aí primeiro hoje, salve especial aí Guilherme, valeu aí pela participação Leonardo Thomas, salve meu querido Luana Palheta, Renata Marcinkowski, valeu, valeu Obrigado aí pela participação, Victor também, Carolina, Marcelo, todo mundo Um salve especial aí para cada um de vocês E hoje o que a gente tem para falar na nossa live Robson, valeu Mexicano, José Gabriel, Raio de Sol Céu Azul também estava por aí, né Robson, Marimar, valeu, salve Nonato também, oi Tudo bem O que a gente tem para falar hoje, né Ah Richard, o que é? Eu fiquei assustado O que está acontecendo lá em Portugal, parará Então, acontece que agora uma nova pesquisa que acabou de sair, né, recentemente Ela, os pesquisadores, né, os cientistas, eles detectaram que próximo à costa de Portugal, ali, né, no Oceano Atlântico Ali, numa região onde o leito oceânico, ele aparenta ser super estável Estão acontecendo vários tremores ali, né, que geram ondas maiores e às vezes até tsunamis Nos últimos tempos não aconteceu, mas em 1969 aconteceu um terremoto naquela região que gerou um tsunami e matou dezenas de pessoas, né Acabou por vitimar dezenas de pessoas E 200 anos antes disso, né Um outro tremor também aconteceu nessa mesma região oceânica Próximo da costa de Portugal E também gerou tsunami, só que naquela época Matou mais de 100 mil pessoas, né Vitimou mais de 100 mil pessoas Então eles tentaram entender como que isso acontece, né Como isso é possível E o áudio está legal para vocês, está tudo de boas aí, certinho Então, e aí o que acontece, né Aí eles tentaram estudar, tentaram analisar o que está acontecendo, o que pode acontecer ali, né E já desde já, eu já aviso aqui na live Que não é motivo de alarme, né Até os próprios pesquisadores disseram que isso não é motivo de alarme Mas os sismólogos, eles detectaram ali falhas, né Rachaduras, sismos Ali no leito do oceano Próximo da costa de Portugal O que é bastante raro Não deveria acontecer Porque ali não tem encontro de placas tectônicas, né E ali eles não encontraram de fato Falhas, nem rachaduras, nem nada do tipo Mas eles perceberam que ali A crosta terrestre Ela parece estar se rachando Mas ela não está se rachando De uma forma assim, digamos, na vertical Mas sim na horizontal Então vamos supor que a gente tem aqui a crosta terrestre, né Então ela está se rachando aqui Então tem uma parte superior que está se separando da parte inferior E é isso que está acontecendo lá No oceano, né Próximo da costa de Portugal E isso explica O porquê dos terremotos nessa região O porquê dos tsunamis também nessa região, né Eusenberg, valeu aí, salve pela participação E Ana, ou Lana, né Robson, Viviane, valeu Lourival Jr. também Céu Azul Roger Cowboy Valeu, meu querido Johnny Bittencourt também Robson, Fernandinha Bioplayer, Marimar Todo mundo aí Um salve para todo mundo Está chegando E Ana Alves também O áudio está tudo ok Boa Obrigado, Ana Obrigado aí pelo alerta Então E aí foi isso que aconteceu Ah, Richard, quando que eles falaram isso? Como que saiu essa descoberta Essa revelação, né Então Foi na Assembleia Geral da União Europeia de Geosciências Que aconteceu lá em Viena Na Áustria E aí Eles perceberam que Essa Rachadura, né Não digo nem rachadura Talvez seria mais como um Um descascamento, né Porque como tem a camada ali, né Então a parte superior Ela está se separando da parte inferior Parece mais um descascamento, né Do que mesmo uma rachadura Mas seria sim também uma espécie de rachadura E isso pode estar criando uma nova zona de subducção Ah, Richard, o que que é isso, né Zona de subducção Nome estranho Então Zona de subducção É uma área ali, né Na qual uma placa tectônica Ela vai se deslizando Por debaixo de outra Então Está aqui, né As duas placas Então uma vai se deslizando Embaixo da outra E isso gera terremotos Se acontecer no caso, né Que é no leito oceânico Isso também gera tsunamis E isso é o que provavelmente está acontecendo Lá próximo da costa de Portugal No oceano, tá Eu vou mostrar pra vocês aqui Como seria essa zona de subducção Tá Vai entrar na frente do chat Me perdoem Mas é só pra vocês verem É coisa rápida Richard, pergunto eu Tem alguma coisa a ver com o famoso canhão Na praia de Nazaré? Não, 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 não Não tem a ver De acordo com o que eles disseram Isso só tem relevância No caso Só vem a dizer com questão Aos terremotos que acontecem No oceano próximo de Portugal mesmo, tá Não tem a ver Será que você sentei imagens, Richard? Então, eles não liberaram nenhuma imagem Até porque tudo isso é É registrado através de radares e tudo Então não tem nenhuma imagem Isso que vocês estão vendo aqui É apenas uma ilustração artística Não seria exatamente isso Isso é mais ou menos como explica Essa ilustração que vocês estão vendo aqui atrás Na verdade ela é mais explicativa No sentido de vulcões, né Não no sentido Dessa rachadura Que pode estar acontecendo ali Próximo da costa de Portugal Eu vou mostrar pra vocês agora De acordo Filho do Ri Meu filho apareceu aí Salve Filho do Richard Adoro as lives Obrigado, obrigado Muito obrigado aí pelo carinho Pela participação Valeu, valeu Acho que vamos morrer, Richard Não Então Como os cientistas disseram Raio de Sol É Com relação a esse fenômeno Ele já era previsto Na verdade Já tinha teorias de que ele existia Mas essa foi a primeira vez Que os cientistas conseguiram de fato Alguma evidência De que isso realmente existe Então Apesar de eles acreditarem Que isso já acontecia Ninguém Nunca tinha conseguido Algum dado Algum registro Pra provar Que isso pode realmente acontecer Essa foi a primeira vez, tá Mas eles disseram Que isso não é motivo de alarme E isso deve acontecer Como provavelmente acontece Em outras regiões do planeta também Mas nessa ficou um pouco mais evidente Por isso que eles conseguiram detectar E aí Por conta disso Eles acreditam que Pode ter criado Alguma zona de subducção E eu vou mostrar pra vocês O que é Essa zona de subducção Agora Vai entrar na frente do chat Rapidinho Aí Pronto Vai entrar na minha frente também Tá ali Como vocês estão vendo Tem ali A litosfera Que seria ali A crosta E tem a crosta continental Imagina então Que aquela área ali De areia ali Aquela faixa mais bege Ali Seria ali Portugal E aí Tem o mar ali Que seria o oceano atlântico Aí o que acontece Por conta Desses Desses sismos Que estão acontecendo ali Desses terremotos Que geram tsunamis Eles acreditam que está acontecendo Essa zona de subducção Que é o que? Duas placas tectônicas Ou seja Duas Vamos dizer assim Duas regiões ali Da crosta Que são separadas Uma começa a entrar Por debaixo da outra Provavelmente é isso Que está acontecendo Mas não é Da mesma forma Que acontece Onde tem encontros De placas tectônicas Porque aí é muito mais Intenso Nesse caso Não é tão intenso assim Mas Provavelmente está acontecendo Isso ali Deixa eu voltar Aqui Pronto Agora Ah Richard Mas como que isso aconteceu ali Porque Como eles diziam Como saiu Inclusive na revista National Geographic O que deve estar acontecendo ali É uma Uma coisa chamada Serpentinização Olha que nome louco Serpentinização Richard O que que é isso? Então Serpentinização É quando A água Ela penetra Em rachaduras Que existem ali No leito oceânico Então A água Começa a penetrar A água do oceano Começa a penetrar ali E isso faz com que A camada ali Da crosta terrestre Ela fique rica Em minerais mais suaves E isso faz com que Se divida ali Começa a ter Esse descascamento Vamos dizer assim Esse descascamento Na crosta terrestre E por conta disso Uma começa a entrar Por debaixo da outra E começa a ter essa pressão E acontecem Esse tipo Esses tipos de fenômenos No caso Desse que é a subducção Então provavelmente É isso que está acontecendo Lá na costa de Portugal Quem é aí de Portugal Que acompanha a gente Que eu sei que tem muita gente Aí de Portugal Que nos acompanha Não precisa ficar Preocupado Em alerta Isso é um evento Não tão raro Assim de acontecer É que essa foi a primeira vez Que eles detectaram Ali evidências mesmo De que isso acontece Tá Essa é a única diferença Mas Provavelmente Isso não deve Causar transtornos Tão grandes A não ser que Esse fenômeno Dali da zona De subducção Aconteça de uma forma Mais intensa Tá Efeitos causados Por Nibiru Caio Guimarães Então Quem quiser saber Sobre Nibiru Bibiru Tem um vídeo aqui Que a gente fez No nosso canal Um dos últimos Inclusive Tá Quem quiser saber A gente fala Tudo sobre Essa coisa de Nibiru Se tem a chance De acontecer Se ele pode existir Ou não Então eu já até adianto Pra vocês Tem muito mito No meio disso Tá Muito, muito, muito Muito mito mesmo Então eu explico tudinho No vídeo Quem quiser saber mais Dá uma passadinha aí Nos últimos vídeos Do nosso canal Que vocês vão ficar Por dentro de tudo Richard A terra é redonda Porque se chama Planeta É, senão se chamaria Redondeta Plano, planeta Redondo, redondeta Não, mas A terra Ah, tem outra coisa Também que eu vou falar No final desse vídeo De hoje Dessa live de hoje Que é Sobre Um documentário Que saiu aí no Netflix Recentemente Tá dando o que falar Um documentário Sobre a terra plana Eu já vou falar um pouquinho Sobre isso No final do vídeo Agora vamos pro Próximo tópico Lembrando que eles precisam Sobre essa zona De subducção Essa possível Nova zona De subducção Que tá acontecendo Provavelmente ali Na costa de Portugal No oceano ali próximo Já De Portugal Eles precisam De mais evidências Pra que eles consigam Comprovar Com certeza Que isso realmente Está acontecendo Tá bom? Vamos então Pro próximo tópico Salve Salve aí Chegando aí Ju Godói Rafa Coutinho Valeu Salve aí Obrigado pela participação Bibiro Céu azul Isso aí Bibiro Marilene Shalom pra todos Cheguei Tomara que ele não Esteja acabando Marilene Então a gente Tá no meio Agora tá A gente tá no meio Da live A gente acabou De falar sobre Um dos tópicos E agora a gente Vai falar sobre O próximo tópico Ah Richard O que é o próximo tópico? Já vou falar agora Deixa eu só mudar Então Aqui A imagem de fundo Aqui Pronto Tá aí Pronto Então Esse próximo tópico É sobre um estudo Que também saiu Recentemente Que é super interessante E ele E os pesquisadores Eles identificaram o que? Uma grande explosão No nascimento de estrelas Vamos dizer assim Na criação de estrelas Aqui na nossa galáxia Essa explosão Ela aconteceu Provavelmente Entre 2 e 3 bilhões De anos atrás Nossa Richard Mas como que eles Perceberam isso Então Tem uma missão Chamada Gaia Que faz parte Da Agência Espacial Europeia E essa missão Ela tem um satélite Um observatório Que está No espaço Óbvio E aí Eles estão observando O intuito dessa missão É justamente Responder perguntas Do tipo Como a nossa galáxia Se formou Como que acontece A evolução das estrelas A nossa galáxia Então É justamente Para isso Que eles Enviaram Essa missão E aí Pesquisadores Lá da Universidade De Barcelona E do Observatório Astronômico Barçon Que fica lá Na França Eles começaram A analisar Os dados Eles começaram A analisar Os dados E com isso Eles perceberam Que existiu Ali um boom Vamos dizer assim Uma explosão No nascimento De estrelas Aqui na nossa galáxia Que aconteceu Entre 2 e 3 bilhões De anos atrás Esse estudo Ele saiu Na revista Nature Research Highlights E também na revista Astronomy and Astrophysics São revistas Super renomadas Que falam também Astronomy and Astrophysics Fala justamente Sobre astronomia Nature Fala sobre vários aspectos Relacionados à ciência E esses estudos Eles foram Divulgados Nessas revistas E é super Super interessante Porque eles dizem Que mais de 50% Das estrelas Que a gente observa Na Via Láctea Ou seja Naqueles braços Da Via Láctea Que a gente vê Durante a noite Eu acho que vocês Já viram Se vocês tem Um céu noturno Limpo Sem poluição luminosa Onde vocês conseguem ver Uma quantidade Grande de estrelas Provavelmente Vocês também já viram Aquele rastro Aquele rastro branco Que passa ali Que cruza os céus E que Geralmente É muito melhor Avistado Sempre é muito melhor Avistado Para a gente Que está aqui No hemisfério sul No inverno E quem Tem um céu bom Já viu esse rastro De estrelas São os braços Da nossa galáxia Da Via Láctea E mais da metade Dessas estrelas Acreditem Mais da metade Dessas estrelas Pode ter surgido Pode ter surgido Em um único momento Ali Meio que ao mesmo tempo Meio que numa explosão Ali de nascimento De estrelas Ah Richard E como E como que eles Perceberam isso Como que eles Perceberam Esse boom De estrelas Então Eles estavam analisando Dados da missão Gaia A missão Gaia Está ali Justamente para observar As estrelas E eles perceberam Que existia Um declínio Na criação De estrelas Na nossa galáxia Como que eles Perceberam isso Porque a missão Gaia Consegue perceber Exatamente ali Com perfeição A distância De cada estrela O brilho De cada estrela E através de simulações Eles conseguem saber Também a idade Dessas estrelas Olha que incrível E aí Percebendo isso Eles entenderam Que De acordo com os dados Captados pela missão Gaia Que a formação De estrelas Ela estava em declínio Na Via Láctea No início Isso há bilhões De anos atrás Ela estava em declínio Então A nossa galáxia Não vinha Tendo uma Formação de estrelas De uma forma Assim Como posso dizer Bem escalada Na verdade Ela começou a decair E aí De repente Eles perceberam Que teve um boom De criação de estrelas Na nossa galáxia E essa alta significativa Aconteceu Por conta de algum fenômeno Alguma interação Há 5 bilhões De anos Atrás Olha que incrível isso Olha que coisa incrível E eles perceberam Também evidências Que Esse boom No nascimento de estrelas Pode ter acontecido Por conta de fusão De alguma galáxia Com a nossa galáxia Ou De quase fusões Ou seja Quando alguma galáxia Passou muito próximo Da nossa Isso fez com que Muito material Muito gás E poeira Se aglutinasse Se acumulasse E isso fez Isso Possibilitou A criação Ali O nascimento De várias E várias E várias Estrelas Então Olha que incrível A gente aqui Estamos no ano De 2019 De acordo com O nosso calendário A gente consegue Observar Dados de uma missão Que está ali Observando estrelas E com isso A gente percebe Que a criação De estrelas Na nossa galáxia Teve um boom Gigantesco Muito intenso Ali Uma explosão De criação De estrelas A cerca de 2 Ou 3 Entre 2 e 3 bilhões De anos atrás Olha que incrível Então no estudo Eles revelaram Que mais da metade Ou seja Mais de 50% Das estrelas Que a gente vê Na Via Láctea Naqueles braços Da Via Láctea Durante a noite Mais da metade Todas foram Criadas Foram formadas Entre 2 e 3 bilhões De anos atrás Tudo de uma vez Então provavelmente Se de fato aconteceu Alguma fusão Alguma interação Entre outra galáxia E a nossa Há bilhões De anos atrás Se isso realmente aconteceu É por conta disso Que a gente tem Tantas estrelas Na nossa galáxia Na Via Láctea Nos braços Que a gente observa Durante a noite Nos céus Agora inclusive Que está chegando o inverno É muito mais fácil A gente conseguir Enxergar Os braços Da Via Láctea No céu noturno Marilene Klein Salve Obrigado Muito obrigado Pelo carinho Fernandinha Os outros moderadores Então Nem sempre Todo mundo consegue Participar aqui Ao mesmo tempo As vezes a pessoa Tem um compromisso Fazendo alguma coisa Então isso acontece Mesmo Franciele Cris O que está acontecendo Chega atrasada Então Franciele A gente está quase Já no final Da nossa live Dá uma passadinha Depois aí Assiste a reprise No comecinho Aí você vai entender Tudo que a gente Falou aqui Durante essa live Guilherme Scheiger Não estou entendendo Dessa vez Que pena Guilherme Qual parte que você Não entendeu Coloca aí Que eu explico de novo Não tem problema Cleiton Salve Quem tiver alguma dúvida Manda aí no chat Agora que a gente Responde Richard Quem quiser ver Bibiro Tem que usar Um par de binóculos Mas tem que ter cuidado Com a subducção Senhor ininfluenciável Sempre com os melhores Comentários Salve galera Sertanejo Salve Marcelo Dias Reginaldo Mendes Boa noite Seja muito bem vindo Wellington Mendonça Também Salve Seja muito bem vindo Aqui na nossa live Pela primeira vez Quero que a live Acabe logo A gente já vai Finalizar agora Eu só vou ver Eu só vou dar uma passadinha Aqui nas perguntas Quem tiver dúvidas O Guilherme Scheiger Teve alguma dúvida Ali Eu estou esperando Também a resposta Dele Caio Guimarães Richard Qual cabeleireiro Você foi Vocês não vão acreditar Eu mesmo corto Meu cabelo Eu não vou Em cabeleireiro Eu mesmo faço Esse trabalho Que cabelo azul Não é azul Na verdade O chroma key Que está atrás de mim Ele é verde Então acontece Às vezes De ficar meio esverdeado Ao redor de mim Ao redor do meu cabelo Mas é só o efeito Do chroma key Tá Salve Melinho Roger Cowboy Obrigado Mateus Alex Salve Aurelizio Algo de errado Não está certo Antônio Santos Salve André Vendramini Também Pergunta para o Richard Fala sério Estamos em risco Ou não Em forma livre Então Como os próprios cientistas Disseram Com relação Aquela zona de subducção Que pode estar acontecendo Ali próximo Da costa de Portugal Não tem risco Algum Como eles disseram Isso já era previsto Que acontecia Só que nunca tinha sido Detectado De fato Senhor Rafiki Exatamente ali no Oceano Atlântico Que existem rachaduras A gente consegue perceber Esse tipo de coisa No passado Provavelmente isso tudo Também acontecia E o mais óbvio É que realmente Isso acontecia No passado Mas agora Mas agora A gente está tendo oportunidade Por conta do avanço científico A gente está tendo oportunidade De detectar tudo isso Falei assim Ali Cris Cabelinho na régua Como o buraco negro Libera a radiação rock Nossa Assunto complexo Esse Esse a gente precisa fazer um vídeo Só falando sobre isso Cortou o cabelo Apophis Se alguém tiver alguma dúvida Sobre isso Coloca aqui no chat Agora que eu respondo Filho do Richard Está por aí Salve Famoso Topete Boa Bom Vamos lá então A gente vai finalizar Então aqui A nossa live de hoje A última live da semana E O que eu tinha para falar Para vocês de importante Tem uma coisa importante Um último recadinho Que eu quero dar para vocês Dois na verdade Primeiro A gente está quase batendo 60 mil inscritos Então em primeiro lugar Eu quero agradecer a todos Por isso Tudo bem que a gente ainda não bateu Os 60 mil inscritos Mas eu quero agradecer A cada um de vocês Pelo apoio Pela participação Aos moderadores Estão sempre ajudando a gente Claro Um abraço apertado Em cada um de vocês E Além de agradecer Eu quero Foi uma sugestão que eu tive Eu quero fazer um sorteio Para comemorar Os 60 mil inscritos Tá Richard O que você vai sortear Eu vou sortear Um Um dos fragmentos De meteoritos Que a gente disponibiliza Na nossa loja Inclusive quem não conhece A nossa loja É a loja Galeria do meteorito Ponto com Eu quero fazer um sorteio Eu quero não Eu vou fazer Um sorteio De um fragmento De meteorito Para vocês aqui Em comemoração Dos 60 mil inscritos Que a gente está quase batendo Então Assim que a gente bater Os 60 mil inscritos Eu vou anunciar Aqui no canal Como vai ser feito Esse sorteio Quais serão as regras E tudo mais Então se você quer participar Se inscreve no canal Ativa o sininho E também se puder Deixa o like aqui no vídeo Que ajuda bastante Aqui o nosso trabalho Matheus, Alex, Richard E a caneca Então Matheus A caneca é quando a gente Faz lives longas Geralmente Sobre chuvas de meteoros Aí a gente usa A canequinha Aqui do lado Porque eu preciso Molhar a garganta Molhar o bico Para eu conseguir falar Tanto tempo E Sempre que a gente Está com essa canequinha A gente sabe Que a live É longa Não é o caso de hoje A live de hoje É mais curtinha E outra coisa também Que eu quero falar Antes de finalizar A live Quem está sabendo Daquele documentário Sobre a Terra Plana Que saiu no Netflix Esse documentário Eu assisti Ele vale muito Muito a pena mesmo Então quem tiver curiosidade Assista É muito Muito legal mesmo Muito interessante Ele fala sobre Muita coisa Que acontece Na nossa sociedade E o porquê Ele deixa bem claro Porquê Que a comunidade Da Terra Plana Os terraplanistas Estão crescendo Tanto Eu assisti Esse documentário Eu gravei Hoje à tarde Um pouquinho mais cedo Antes de fazer Essa live Eu gravei Um vídeo Falando Fazendo um review Sobre esse documentário Terra Plana Que está lá no Netflix Então Esse review Ele vai sair Provavelmente agora No domingo Provavelmente Se tudo der certo A edição Porque ele ficou bem longo Esse vídeo Acho que é um dos mais longos De estreia Que a gente vai ter E quem não gosta De spoilers Porque eu falo tudo Sobre o documentário Nesse vídeo Então quem não gosta De spoilers Eu recomendo Assista então O documentário Terra Plana Que está lá no Netflix E provavelmente Estão agora no domingo Entra aí o nosso vídeo E é um papo Bem aberto Bem direto Que eu vou ter junto Com vocês aqui Falando justamente Sobre isso Sobre a comunidade Da Terra Plana Como eles dizem Flat Earth Em inglês Falando sobre isso Por que que isso está acontecendo Em pleno século XXI E em pleno aí O ano de 2019 Que a gente se encontra Eu olhei Nossa olha isso Pra falar que a gente está No ano de 2019 Eu tive que olhar No calendário aqui Então Em pleno ano de 2019 Que a gente se encontra Tanta coisa acontecendo aí Principalmente com relação A Terra Plana A comunidade da Terra Plana Então Recomendo Assistam O documentário Lá no Netflix E no domingo Provavelmente no domingo agora Já tem o vídeo aqui Do meu review O que que eu achei Sobre tudo isso E o que que eu acho Sobre os Terra Planistas O que que eu acredito O que que eu penso Sobre eles Eu acho que vocês vão gostar Bastante do review E pra quem não gosta De spoiler Assiste lá o documentário Com certeza Vocês vão amar Wellington Muito obrigado Pelo salve Oficial Marlene também Então a gente vai ficando Por aqui pessoal Muito obrigado Obrigado aí Não consegui ler Esse comentário Passou muito rápido Senhor Rafi Que Richard faz um vídeo A respeito do Oceano de Beno Sim Boa Obrigado aí Pela sugestão Farei sim Oficial Leque Marcelo Dias Alenicio Franciele Roberto Oficial Caio Guilherme Guilherme Scheiger O primeiro de hoje Valeu Muito obrigado aí Por estar sempre aí Comparecendo aí No nosso chat Robson Ruda Oficial Todo mundo Um abraço Um abraço a todos Muito obrigado Pela participação Aqui na live Um salve especial Para os moderadores Senhor Influenciável Rafa Coutinho Ingrid Açai Juliana Godoy Rodrigo Santos E Mônica Oliveira Também é minha irmã Que agora entrou aí Para o clube dos moderadores Aqui do canal Muito obrigado Fernandinha Minha querida Muito obrigado também Rafael D.W. Caio Maria Cláudia Obrigado aí Obrigado de verdade Filho do Richard Meu filho aí Também participando Roberto Ruda Marimar Todo mundo Tá bom Então muito obrigado Pela participação Nos vemos No próximo vídeo Que vai ser Provavelmente agora No domingo Que já vai ser Sobre o meu review Sobre esse documentário Terra plana Quem estiver intrigado Assiste lá Esse documentário Ele é realmente Revelador De verdade mesmo Ele fala muito Sobre a nossa sociedade Por que que isso Tá acontecendo Tá certo Então é isso Leonardo Thomas Salve também O Yara Obrigado aí Ivone Gitson Todo mundo Tá bom Aurenisson Roberto Também Sérgio Antônio Marcelo Valeu pessoal Muito obrigado Um salve a todos E nos vemos no próximo vídeo Até mais Tchau 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 Tchau